Oi gente, tudo bom? Como sou o humor? Meu nome é Olga, sou russa, mas agora morro no Brasil e estudo português cada dia. Pra mim ajuda bastante quando eu fazendo vídeos para o YouTube, para todos vocês. Então, às vezes pode ser, eu vou falar não tão certo, desculpa de mim, por favor. Hoje eu quero falar para todos vocês sobre 5 coisas que fizeram eu me apaixonar pelo Brasil. Sim, exatamente. Na verdade, tem muitas coisas que eu gosto no Brasil, mas eu tentei escalar exatamente 5 coisas. Coisas principais, coisas fundamentais. Então, brasileiras, tente adivinhar qual coisa mais preferida tem gringa russa no Brasil. Hã? Hã? Calma, agora eu vou falar para você. Pode ser coisa muito óbvia, mas muito especial para mim. Natureza do Brasil. E clima também, mas mais para mim especial é natureza. Esses lugares bonitos que você tem no Brasil. Eu tenho alguns lugares que eu gosto mais que outros e eu sempre tenho sonho para viajar lá. Ah, essa é claro, a coxueira do Iguaçu. É claro, lenções maranhenses. Lenções maranhenses. Maranhenses. Lenções maranhenses. E a Amazônia, claro, também. Porque a Amazônia é uma coisa muito especial para todas as pessoas no mundo. Para todo mundo. E todas as pessoas na Rússia têm grande sonho. Como essa, Rio da Amazônia. Amazônia, Amazônia. E claro, que mais? Certo. Pra... Praias. Praias. Praias do Nordeste. Praias do Nordeste no Brasil. Eu posso... Eu acho que eu posso falar sobre praias do Nordeste humano, sem parar. Ou pode ser mais. Aqui também tem praias boas. Eu gosto muito de praias do Aréia do Cabo e do Búzios. Mas praias do Nordeste tem espaço especial no meu coração. Coisa número 4. Cozinha, frutas e carne do Brasil. Na verdade, na minha opinião, é muito complicado ser vegetariano no Brasil. Porque como você pode ficar vegetariano quando tem todas essas churrascas, churrasco voaram aqui sobre da minha cabeça? Tá bom, sou piada, mas verdade. Na todos os lugares tem carne. E carne é muito boa no Brasil. Pra mim foi grande surpresa que brasileiros, sem pessoal, não pode cozinhar. Não sei como cozinhar, por exemplo. Mas sempre pessoas sabem o nome das pedaças da carne. Essa carne alcatra. Essa carne potinha. Eu não sei esses nomes. E é um casinho bom. Espero que você acredita. Outra coisa, frutas. Claro. Frutas brasileiras muitas famosas no mundo. Especial manga. Claro, claro, claro. Mas minha coisa preferida é açaí. Eu posso falar sobre açaí sempre. Eu acordo e eu quero açaí. Eu chego pra dormir e eu quero açaí. Eu limpo da minha casa e eu quero açaí. Eu acho que eu penso sobre açaí sempre agora. E uma coisa complicada é essa pra explicar pra minhas amigas na Rússia. O que é isso, açaí? É só frutas vermelhas brasileiras com açúcar. Porque você vai entender o que é isso, açaí, se quando você vai tentar açaí. O que mais sobre casinha no Brasil? Eu acho que minha caminha preferida é moqueca. Eu gosto muito, muito, muito. E agora eu posso cozinhar também. Coisa número 3. Arquitetura colonial do Brasil. Pra mim, uma coisa extremamente especial. Quando você anda na Rio de Janeiro ou em São Paulo. Aqui, tudo misturado. Tudo, tudo misturado. Tem edifícios na moda clássica. Tem edifícios na moda antiga. Tem tudo, tudo, tudo misturado. Mas, arquitetura colonial no Paraty, no Ouro Preto, no Salvador. Eu acho que eu deixei meu coração alguém nas ruas do Ouro Preto. Eu sei lá só uma vez, mas eu lembro que no último dia do Ouro Preto, o que eu fiz, o que você acha? Eu pesquisei o hotel para a próxima vez, quando eu vou voltar no Ouro Preto. Esse lugar especial, tão especial a atmosfera que tem no Paraty, na noite, com todas essas luzes. Eu amo, eu amo esses lugares, especial o Paraty. Você lembra meu vídeo sobre Paraty, quando eu viajei lá e tentei cachaça lá? Não esqueci vídeo sobre Paraty. E próxima coisa que fez eu apaixonar pelo Brasil é música. É a única cultura da música brasileira. Verdade, pessoa. Na começo da minha vida aqui no Brasil, eu pensei sempre, onde é a música que eu sei? Na baladas, na ruas, na festas, na blocos, na todos os lugares. Quando eu cheguei, eu não sei nenhuma música. O que é isso? Eu não sei. Eu não sabia nenhuma letra das músicas. Nenhuma. E no começo, pra mim foi, claro, é complicada. Porque pra mim, parece a outra planeta. Onde as pessoas têm música só deles. Quais muitas músicas brasileiras você tem? Axé. Samba, capoeira, bossa nova, sertanejo, sertanejo universitário, MPBU, MPB. E essas opções só, qual? Eu sei. Porque eu tenho certeza que existe muita mais. E sua cultura, música, é tão grande e tão forte que você não precisa de músicas de outros países. Suas cantores são grandes, muito, muito, muitíssimo. Eu gosto. Eles Regina, Gal Costa, Tim Maia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos vocês sabem. E tem muitas mais. Muitas, 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 muitas mais. Gustavo Lima, é claro, também. E pra mim, essa coisa é uma única, especial e extremamente interessante. Porque você vai gastar toda a sua vida, mas ainda vai ter mais músicas brasileiras que você nunca ouviu. E coisa número 1. Pessoas e liberdade. Pra mim, Brasil é país da liberdade completamente. Você pode fazer qualquer você quer. E ninguém tem interesse. Você pode fazer suas coisas. Você pode andar com cabelos verdes. Você pode andar com cachorro na sua cabeça. Você pode fazer cara do palhaço. Ninguém se importa. Pessoas respeitam tão muita. Todas as outras pessoas. Você pode sentar na rua, beber cerveja, absolutamente calma. Não faz nada mal pra outras pessoas. E ninguém vai falar pra você nada. Você sabe que na Rússia, por exemplo, você não pode beber álcool na rua. Nunca, nunca, na nenhum lugar. Porque na Rússia, por exemplo, as vezes as pessoas querem fazer alguma coisa com cabelo, com tatuagem. Mas eles têm muito medo do que outras pessoas vão pensar. Outras pessoas podem olhar pra você. Estranha, menina, estranha. Aqui no Brasil, você pode fazer qual coisa você quer. Especial durante o carnaval, é claro. Não tem nenhuma diferença no Brasil qual corpo você tem. Você pode usar aqui qualquer roupa. Qualquer. Verdade, pessoas, como você faz coisas aqui, pra mim, é sempre muito especial e muito interessante e muito diferente do meu país. E essa, porque eu sinto grande liberdade aqui no Brasil. Pessoas na TV podem falar qual que eles querem. Pessoas podem escrever no Instagram ou no Twitter qual eles querem. Essa é muita grande diferença. E eu gosto de sentir essa liberdade que o Brasil dá pra mim. Então, pessoal, agora é o melhor momento para deixar o like e escrevam os comentários para esse vídeo. Não esqueçam sobre meus outros vídeos em português especial para pessoas brasileiras. Beijo no coração. Tchau, tchau.